Quer aprender a investir mesmo ganhando pouco? Já vai deixando aqui seu like, se você não está inscrito aí, inscreva-se no meu canal, clique lá no sininho para receber as minhas notificações. O que é ganhar pouco? Isso é relativo. Para uma pessoa, às vezes, que ganha mil reais, para ela é muito dinheiro. Para outras que ganham dez mil reais, pode ser pouco. Por isso, nós temos que analisar muito bem esse momento de falar que ganha muito ou ganha pouco e, principalmente, saber o que efetivamente eu vou fazer com esse dinheiro que eu ganho. Tem pessoas que ganham dez mil e gastam onze. Tem pessoas que ganham mil reais e gastam quinhentos reais. Por isso, vamos aqui falar como investir esse dinheiro tão importante que a gente ganha no mês a mês e, muitas vezes, a gente não aplica esse recurso tão importante que é o dinheiro. Para ficar mais fácil, eu preparei aqui algumas orientações para você seguir. É preciso você definir o que você deseja, o que você quer. Qual é o objetivo? Saber quanto custa para que você possa começar esse investimento. É preciso saber se está sobrando dinheiro no seu orçamento. E, se estiver, é melhor você já pegar antes e já fazer o movimento da aplicação financeira. Antes de sair investindo aquela sobra do seu orçamento, eu recomendo você cortar gastos. É muito importante que você saiba que nós temos excesso de despesa em tudo que consumimos. Então, o grande investimento começa você gastando menos do que você recebe. E mais, comprar à vista e obter descontos. Esse, talvez, seja um dos melhores investimentos. Pagar menos por aquilo que você quer realizar. Bem, agora já tem o dinheiro. Onde vou aplicar? Tem diversas frentes para você buscar aí o seu melhor lugar para investir. Pode ser até uma caderneta de poupança, pode ser o título do tesouro direto, pode ser até um CDB, dependendo do valor que você tem. Mas, acima de tudo, que você saiba que já com R$30, você já pode investir, sim, em títulos públicos. Ou seja, tesouro direto. Mas, eu não sei fazer isso. Não tem problema. Você busca por uma corretora de valores. Vou deixar aqui um link para você saber que existe aqui 100 corretoras de valores hoje à sua disposição. E acredite, eles vão te ajudar. E também não esqueça de pegar aquela grana extra. Sabe aquele dinheiro do 13º? Ou, se você vendeu um pouco mais, você que é uma diarista, fez alguns trabalhos a mais nesse mês. Você pode pegar esse recurso e também investir. Mas, é sempre importante ressaltar que esse investimento tem que estar carimbado com aquilo que você quer realizar. Às vezes, as pessoas guardam dinheiro de uma forma desprovida. Ah, eu estou guardando por guardar. Dinheiro guardado, sem ser destinado a que você quer realizar, é dinheiro perdido. Mas, qual a melhor aplicação? A melhor aplicação é você reter, guardar, poupar, salvar o seu dinheiro. Depois, você tem aí diversos tipos de investimento, como eu já falei. Mas, sempre olhando pelas taxas de juros que eles também proporcionarão para você. Chamamos isso de potencializar o seu dinheiro guardado. Hoje, nós temos investimentos desde uma cadeneta de poupança, para um sonho, para um desejo de curto prazo, de um mês, cinco meses, até um ano. Mas, também você pode, no Tesouro Direto, como eu já falei, de todos os públicos, fazer investimentos de médio prazo e até uma previdência privada. Para você que está vendo aí essa ciranda do problema da previdência social do INSS, é hora de você fazer a sua própria previdência e ficar independente desse processo do INSS. Tem alguns investimentos que, sem dúvida alguma, eles necessitam de um aporte maior de dinheiro. Ou seja, por exemplo, LCI, LCA, que são acima de R$ 5 mil, geralmente. Mas, você pode, começando a guardar lá na cadeia de poupança ou até no Tesouro Direto, na hora que você atingir, alcançar esse montante, você pode também investir em LCI, LCA e outros tipos de investimento. Até mesmo na Bolsa de Valores. Sabedor que você sempre precisa estar orientado. Por isso, uma corretora de valores vai muito bem. Então, é preciso ter paciência, perseverança, acreditar na beleza desses seus desejos e objetivos, porque são eles que vão promover a sua atitude de guardar parte do dinheiro que você ganha todos os meses. E assim, você estará dando um passo significativo e transformando-se num investidor. Independentemente de quanto você ganha, este será o caminho para seu sucesso. Gostou desse vídeo? Deixa aqui seu like, compartilha com seus amigos. Aqueles amigos que muito falam, eu ganho pouco e não consigo investir. Então, esse vídeo vai ajudá-los, porque de grão em grão, a galinha enche o papo.